Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Após uma pausa de alguns dias, estou retornando para a gravação de algumas videoaulas muito devagar. Eu vou resolver questões que foram colocadas de estatística na prova aplicada no dia 5 de maio de 2024 para cargo de assistente administrativo 2 e agente de comunicação, concurso da Câmara de Vereadores de Itu, Banca e Jex, Instituto de Gestão de Cidades. Este conteúdo está na bibliografia, constando somente estatística, só que eles pediram itens desmembrados. Então vejam, cliquem na descrição desta videoaula, links para download digitais de concursos da Banca e Jex, provas anteriores da Banca e playlist com videoaulas de matemática. Então, vamos para o comentário de três questões sobre estatística. Questão número 24. Esta questão foi da prova de assistente administrativo 2. Vejam, eu coloquei em termos de dificuldades. Então vejam, a média aritmética dos valores abaixo é corretamente igual a questão bem simples. A média aritmética é a soma das variáveis dividido pela quantidade. Então vai ficar 14 mais 20 mais 18 mais 12 mais 24 mais 23 dividido por 6. Somando as variáveis aqui, nós temos exatamente 111. dividido por 6, nós temos aqui a média aritmética de 18,5, que é exatamente a letra C. Observem que a média aritmética é uma medida de tendência central que recebe tal denominação pelo fato de os dados observados tenderem, em geral, a se agrupar em torno dos valores centrais. Além da média, nós temos a mediana e a moda, os famosos 3M da estatística. Vejam, em forma de rol crescente eu tenho 12, 14, 18, 20, 23, 24. A média está exatamente mais ou menos no centro da distribuição quando está em formato de rol. Se a variância de determinada população for igual a 25, qual será o desvio padrão? Então vejam, a questão já está dando a variância e ele quer saber somente o desvio padrão. O desvio padrão e a variância são denominadas medidas de dispersão ou variabilidade, diferente das medidas de tendência central, média, mediana e moda. O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Qual diz que o exercício está dizendo que a variância aqui é 25? A gente vai representar por S, raiz quadrada da variância, que no caso é 25. Portanto, nós temos que o desvio padrão é a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Agora vamos para outra questão, que foi da prova de agente de comunicação, que tem esses conceitos de média e variância. que é exatamente a questão 24. Com base nos valores apresentados a seguir, eu tenho alguns dados não agrupados, isolados. Variável 10, 12, 8, 14. Ele quer saber a variância. Então, vejam, que é uma medida de dispersão ou variabilidade. Nós temos duas medidas, que é o desvio padrão da questão anterior e a chamada variância. A variância baseia-se nos desvios em relação à média aritmética. Então, eu tenho que primeiro calcular a média aritmética e verificar o quanto ele está deslocado em relação à média. Porém, para tirar o sinal negativo, porque dá positivo e negativo, a gente tira a média aritmética dos quadrados dos desvios. Representando assim, esse quadrado é esse símbolo aqui, o somatório, de cada variável menos a média elevada ao quadrado dividido pela quantidade. Na prática, nós fazemos direto, uma vez que os exercícios que caem em concursos públicos são questões de dados não isolados, ou seja, não precisa utilizar fórmula nenhuma. Então, vejam, a média 10 mais 12 mais 8 mais 14 dividido por 4. Isso aqui vai dar 44 dividido por 4, então a média é 11. Agora, vamos calcular aqui. O desvio em relação a 11 e já eleva ao quadrado. Então, a variância aqui vai ser esta primeira variável que é 10 menos a média elevada ao quadrado. É o somatório. Mais 12 menos 11 elevado ao quadrado. 8 menos 11 elevado ao quadrado. Mais 14 menos 11 elevado ao quadrado. Isso aqui dá menos 1, aqui dá 1, aqui dá menos 3, aqui 3. Uma particularidade. Quando nós somamos o chamado desvios, dá zero, dividido por 4. Só que estou elevando ao quadrado. Então, vai ficar assim. Menos 1 ao quadrado, que é isso aqui. 1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, para tirar esse sinal negativo. Então, vai ficar 1 mais 1, mais 9, mais 9, dividido por 4. Vai dar 18 mais 2, dá 20, dividido por 4. Então, isso aqui é o que nós chamamos de variância, ou seja, o s quadrado. Se nós tirarmos a raiz quadrada de 5, eu tenho o que nós chamamos de desvio padrão, que é exatamente a questão anterior. Então, essa questão foi colocada na prova de agente de comunicação. Pessoal, de todas as provas que nós resolvemos até o presente momento, não tem nenhuma questão envolvendo desvio padrão e variância. Portanto, vocês que irão prestar concursos na próxima semana e no final do mês da banca Ijex, muito cuidado, que em matemática o perfil está um pouquinho diferente. Correto? Então, letra B. Gostaram? Façam a inscrição no canal, inscrevam-se, ative o sininho, dê um like, e nós continuaremos postando videoaulas mais pausadamente, uma vez que eu estou ainda com a voz um pouquinho ruim. Correto? Mas eu pretendo colocar videoaulas mais curtas. Assistam a playlist Ijex, link na descrição desta videoaula. Um grande abraço e até as próximas.